E te zimberé, que ninguém te achou Em mim se xinze, yugu se maukawe Boa huye, nibi basso Ichinichihe, chijirinjiro Omeru haka, tanek chikabo Imanira kusi, huhuhumura Jisaku hilidense, yugu hibkira Ite simbere, rubi noari Tabi shogoye Giri chizere, guisho razasa Sabahesa Cheangye Ti embere Mui vi genito eni Enzo suflito Sasi Girao Si sabi mamu Luku Kuri Mui vi Giri wanga, gimi gishayosa Giri wanga, gimi gishayosa Igeni esu, ui sere Eu curar a coisa, eu te amo Eu digo que não é que eu te quero Eu te simberei, eu vim morrer, eu te amo Oh, yeah, que me disseram que eu sou a Zaza, que eu sou a Zaza, que eu sou a Zaza. Chega em dia, de emberê, meu virgem e tueni. Oh, canteu, eu sou a Zaza. Eu sou a Zaza, que eu sou a Zaza. Ah, 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 ah. Uh, 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 yes E tezimbele, ubinuari, ura vixomoye Iri tizene, ui joasaza, zaba reza E tezimbele, ubinuari, ura vixomoye Iri tizene, ui joasaza, zaba reza E tezimbele, ui vixomoye Ubinuari, 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 ubinuari Ubinuari, 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 ubinuari